Salve, salve, rapaziada! Deu a louca na Riot, ou não, né? Deu a sanidade na Riot, eles finalmente vão mudar completamente a Yumi, beleza? Vou falar um pouquinho aqui nesse vídeo, vou mostrar aqui algumas coisinhas que a Riot falou e tudo mais e também separei alguns dados aqui que eu acho legal comentar com vocês dar algumas opiniões também, então fica até o final beleza? É muito importante rapaziada, que vocês se inscrevam aqui no canal também, deixem um like pra gente conseguir tá alcançando mais pessoas sempre aqui nossos conteúdos mais esportes e queria convidar vocês pra dar uma olhada no vídeo mais recente que eu soltei, que foi visitando a GH da Team Liquid dá uma olhada lá, clica aqui no canal depois, beleza? Eu vou estar recomendando o vídeo no final desse também, né? Que ficou bem da hora mas, vamos lá, beleza? Matéria aqui do Bruno Rodrigues nosso jornalista aqui do Mais Esportes já de longa data a Yumi é talvez o campeão mais odiado do League of Legends eu já vou pausar a leitura pra perguntar pra vocês o que vocês acham, eu acho que realmente talvez Yumi e Aço sejam meio pau a pau, né? eu tava até olhando ali que a Yumi na solo kill, por exemplo, overall, tá ligado? tipo assim, no geral mesmo tem 37.52% de ban deixa eu ver se eu consigo ver o campeão que é mais banido no League of Legends aqui tá pegando platina mais, né? vamos pegar todos os elos deixa eu ver o campeão que é mais banido em todos os elos pegando tem bastante nossa, Yumi, aí a Yumi não tá mais banido não mas aí também, né? porque aí a gente já pega a grande maioria do jogo ali provavelmente tá ali entre prato e gold se eu não me engano, né? mas se você joga aqui, por exemplo batina ou mais taxa de ban fiora é, realmente, a Yumi a Yumi não tá sendo mais banido ah, não, porque tá pegando topo aqui meu Deus, gente tô tô trolando ó, inferior aqui nosso porte meu Deus do céu a Yumi 37,5 vamos colocar tudo aqui quando a gente coloca todos os elos o Blitzcrank ganha da Yumi aqui com 29,5 a gente tem um Darius com 25 e isso aqui tá pegando todos os elos e todas as regiões no patch recente, né? que é um patch que a Yumi nem tá forte, tá? Mastery 28,5 Zed 38% é o Zed que tá ganhando porque o Zed tá forte nesse patch, né? mas, sei lá vamos voltar alguns patches pra trás aqui e dar uma olhada é, pode parecer meio chato isso que eu tô fazendo mas eu só quero mostrar pra vocês que a Yumi realmente é uma campeã odiada olha, 25% ela tá aqui o Blitz parece que que também, né? mesmo ele se dando slow, né? essa é a habilidade do Blitz isso aqui é isso aqui pegando todos os elos mas assim de qualquer maneira eu tava olhando ali os status da Yumi no geral e eu achei muito bizarro, tá ligado? tipo assim o quanto a campeã ela é banida tipo assim é bizarro é uma campeã muito banida mesmo é uma campeã muito odiada deixa eu voltar aqui pro texto, né? no último patch do ano 12.23 a campeã sofreu nerfs e a desenvolvedora aproveitou pra informar que está trabalhando em rework de grande porte ó começamos a trabalhar em rework de maior porte para a Yumi assim essa gata alcançará um patamar mais equilibrado queremos destacar o que Yumi como uma encantadora inalvejável e conectada pode proporcionar a sua equipe o objetivo inicial é limitar seu dano poder ofensivo no CG CG seria o que? é... ah CG seria o gráfico ali tudo mais, né? enfatizar seu potencial defensivo encantador reduzir o escalonamento e deixá-lo mais dependente do seu próprio sucesso nas rotas para ganhar as partidas teremos mais novidades sobre isso no futuro mas por enquanto agradecemos sua paciência enquanto trabalhamos na Yumi então assim primeiro o que eu quero explicar uma coisinha para vocês a gente já vai ler os nerfs que já teve na Yumi mas eu quero explicar uma parada para vocês que é muito interessante é... às vezes é... faz parte do game design do campeão né? você dá... você... quando um jogador faz uma jogada que é difícil você demonstrar que essa jogada foi difícil o que você quer dizer com isso, Eric? é... que a Yumi é muito difícil de você achar que o cara fez uma jogada difícil mas tem uma jogada ou outra às vezes que o cara brilha a Yumi o cara jogou muito a Yumi mas é difícil você ver isso sabe? é uma campeã que tipo assim ela tá tão já fadada essa questão ela fica dentro ali e tudo mais que é de primeiramente é difícil esse campeão fazer uma jogada que ela aparenta ter feito algo incrível algo difícil por exemplo quando um blitz às vezes acerta um flash hook você na hora você caramba esse cara jogou muito agora se a Yumi por exemplo ela entra ela sai do AD Carry pra poder receber um ki do Lee Sin depois ela volta pra dentro do AD Carry faz uma jogada alguma coisa assim por exemplo às vezes isso passa despercebido por exemplo né? tô dando um exemplo de algo legal às vezes que uma Yumi pode fazer então isso é uma parada importante que a Yumi sofre né? primeiro que assim realmente a Yumi ela tem um gap de habilidades que aparentemente ela é muito menor do que de vários outros campeões obviamente tem campeão que pode ser mais como é que eu posso falar você não precisa de pensar tanto mas a Yumi passa isso de uma maneira ainda mais bizarra sacou? então independente dela ser fácil ou não ela vai aparentar ser mais fácil ainda isso é ruim porque você se sente mal você perde pra Yumi esse cara nem jogou esse cara ficou ali andando uma coisa que eu achei legal é que ela ter mais impacto no sucesso da própria lane no sucesso da própria lane aquela coisa você perde lane contra Yumi você nem acha que a Yumi fez alguma coisa você acha que a Yumi fez nada os nerfs estão chegando aqui agora na Yumi está diminuindo a passiva dela bater e bloquear o tempo de recarga beleza e o R está diminuindo o tempo de snare de enraizamento que ele dá por meio segundo que isso aqui é bastante até se você olhar aqui dependendo de como você vê esse nerf é um nerf de 30% talvez do CC que você tomava da Yumi o Rioter Frozen líder da equipe de balanceamento compartilhou um pouco mais sobre seu pensamento em relação ao estado atual da Yumi achamos que a Yumi tem um lugar valioso no jogo para integrar seus novos amigos e ajudá-los a aprender o uso de feitiço e nuances de posicionamento seu estado é inalvejável seu estado inalvejável é a chave para novos jogadores mas os profissionais hiper otimizam entrando e saindo para reduzir o contra jogo para os oponentes então vamos ler por partes achamos que a Yumi tem um lugar valioso no jogo para integrar novos amigos ponto então de novo falando sobre game design eu estou falando muito disso porque a gente gravou um episódio sobre game design no 2v1 que é o nosso podcast vai sair sexta-feira agora com o Marcão cara o cara tem um curso de game design inclusive vamos botar até o link do curso do Marcão aqui na descrição para vocês beleza the big class tem um cupom desconto do 2v1 também vou deixar aqui no link para vocês na descrição para quem topa quem tem vontade de trabalhar com isso curte estudar mais essa área também de game design de aprender a estar mexendo nisso no jogo mas então você tem que ter campeões no jogo que você consiga chamar aquele seu amigo que nunca jogou LoL e ele consiga jogar tipo assim cara o seu amigo que nunca jogou LoL se a primeira partida dele for de Lee Sin for de Vane né tipo assim pior que assim tentando pegar outros campeões mais complicados se for de Kiana sabe for de campeões que você tem que tomar várias micro decisões e da Xar muito e muita skill shot e etc cara esse cara vai desistir do jogo mas ao mesmo tempo esse campeão também não pode ser fácil suficiente pra jogar e de um jeito como um bom jogador consiga otimizar tanto, tanto, tanto esse campeão que ele fica extremamente quebrado sabe então isso é muito complicado e aí é por causa disso olha só seu estado inalvejável é a chave para novos jogadores então pra uma galera o cara chamar um amigo dele que quer começar a jogar pô vamos jogar joga junto comigo aqui se jogar de Umi e a gente vai trocando ideia pá e eu vou te ensinando mais sobre o jogo é legal mas igual ele falou hiper os profissionais hiper otimizam isso quem não se lembra da Umi com o Garen deixa eu botar aqui Umi mais Garen ver se a gente acha algum vídeo no Youtube tem um vídeo do CBLOL aqui vamos lá CBLOL ver se não me dê strike aqui nossa Melão época do Melão aqui olha só mano a galera fazia essa botlane rapaziada aqui tá o Reckless com o Healy Sang aqui cara e o Healy Sang assim que é um dos melhores supostos de engage e tal ele jogando mano de Umi e o Reckless que é um dos melhores AD carries ali da história da Europa se não for o maior AD carry da história da Europa o cara simplesmente jogando de Garen porque era roubado esse combo sacou? então tipo assim isso é uma maneira de você realmente fazer uma parada que aí já é legal você ter opções diferentes você jogar de maneira diferente mas quando isso é tão forte tão forte que no cenário competitivo ou você bane ou você vai perder aí é complicado então ele fala como resultado não achamos que ter Yumi gastando mais tempo desacompanhada ou iniciada dará o resultado desejado beleza? então assim vamos ver o que vai acontecer pelo que eu entendi não achamos que Yumi gastando mais tempo desacompanhada ou iniciada dará o resultado desejado tentando entender se eles querem que a Yumi pare de entrar no oponente ou não ou ela continue sendo alvejável alguma coisa vai rolar para a Yumi não ser esse campeão que impacta tanto e que também não aparenta que ele está impactando tanto igual é eu estava até olhando aqui também os status da Yumi no competitivo no último split ela teve uma presença de 50% gente isso é muito alto mesmo isso é muito alto e se a gente pega apenas as top ligas tá ligado as ligas mais jogadas aqui assim do jogo as ligas mais jogadas as melhores ligas LPL as majors mundial já sobe para 57% só para vocês terem uma ideia se a gente pegar o ano inteiro da Yumi também e nessas ligas 51% isso ah não isso é de um rate meu Deus presença 36% deixa eu voltar aqui só no summer a presença 54% que é altíssimo e no spring que foi o primeiro split 17% então no spring que ela não estava forte o spring é o primeiro split ela não estava forte 17% no summer que ela ficou forte 54% isso no cenário competitivo só pegando as maiores ligas ali as quatro ligas majors mundial e MSI e tipo assim cara isso é bizarro tá ligado então eu particularmente por exemplo eu odeio ter Yumi eu odeio eu odeio jogar contra Yumi que eu fico com medo mano a Yumi ela escala muito é um campeão que ela vai chegar no ponto que ela vai chegar no ponto onde ela vai fazer muito mais coisa que o outro suporte e tem essa parada também você acha que o cara é ruim você acha que o outro jogador é ruim e ele tá ganhando de você então esse sentimento é muito ruim ou o sentimento de você achar também do cara do seu time que ele fez uma jogada uma jogada legal mas você não consegue enxergar isso então eu acho que tem toda essa pegada isso por exemplo a Riot talvez pode mudar adicionando uma skill shot aqui uma skill shot ali ou talvez a Riot consiga mudar apenas com os efeitos visuais tá ligado o efeito visual consegue fazer com que o campeão pareça que ele fez uma parada mais impactante do que você tava vendo antes mas eu realmente tô animado aí porque parece que vai ser um rework geral e vai mudar tudo nela né talvez ela vai parar de ficar entrando dentro do personagem ou não ou talvez você vai ser mais punido quando você sai ou quando você entra né pode ter algumas coisas nessa pegada vamos ver o que vai acontecer beleza curtiu esse vídeo deixa o like vou deixar o link do curso do Marcão aqui The Big Class também sobre game design pra quem tiver vontade de dar uma pesquisada e dar uma olhada que é bem da hora também beleza um grande abraço pra todo mundo valeu e falou